Vitão, então, eu tinha um propósito, mas estou disposto a mudá-lo. Vamos lá, é parte do jogo. Há duas possibilidades. A possibilidade número um é que você percebeu que estava subindo a montanha errada. A possibilidade número um é que você percebeu que o seu propósito não atendia você ao outro e ou ao mundo no qual você vive, do qual você faz parte. É possível que ao longo do caminho, ao longo da jornada, você tenha percebido que o propósito não faz sentido. A segunda possibilidade é você perceber, olha, esse propósito fez muito sentido durante um tempo. Esse propósito fez muito sentido durante um período, durante uma época. Mas eu mudei. Sabe como é? O mundo nos impacta, as pessoas nos impactam e a gente está em constante processo de transformação. Um devir continuado, um contínuo vir a ser. E porque estamos em contínuo processo de transformação, em contínuo processo de mudança, há aquele momento em que você diz, esse propósito já foi muito bom, mas hoje não é mais. E eu quero trocá-lo, eu quero mudá-lo. Então, seja porque percebeu que subiu a montanha errada e o propósito não é adequado, seja porque percebeu que você amadureceu e agora está na hora de mudar o propósito, é hora de fazer mudanças. Aqui, eu preciso chamar o doutor Freud para lembrar a você que é mais difícil mudar do que sofrer. De maneira geral, diz o doutor Freud, a gente prefere a continuidade da dor ao esforço imprescindível para a mudança. Comece a mudança. Mudar dói, mas você já experimentou ficar no mesmo lugar, fazendo o que não gosta, não atendendo as suas demandas, nem a dos outros, nem a do mundo da qual você faz parte. Qualquer exercício de transformação machuca. Mas já imaginou o quanto de dor há no esforço de se manter onde se está? sem que queira. Comece os processos de mudança. Você, nós, e o mundo do qual você faz parte. Merecemos isso. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.